Não ir muito para o fundo, por causa que tem bastante buraco nesse rio e segunda-feira não tem salva-vidas, daí é mais perigoso. E esse rio, a correnteza dele é muito forte. E é um local tranquilo para estar com a sua família e tudo, só acho que deveria deter um pouquinho mais contra a salva-vidas e tal, para eles virem e sinalizar um pouco mais quando eles não estão aqui, para ficar um lugar mais tranquilo, mais seguro. Mas é bem família, você pode aproveitar, é um lugar tranquilo, calmo, não tem nada de perigo. A não ser porque não conhece a água, porque não sabe até onde dá para entrar ou não. Tem algumas áreas que o ano passado a gente veio e tinha árvores e hoje já não tem mais. Hoje você só vê a água, você já não vê as árvores mais, quer dizer que o nível já subiu um pouco mais. E vocês costumam entrar aqui na frente da casinha de salva-vidas? Isso, a gente sempre entra aqui ou mais para o lado, onde a gente sabe que é mais baixinho, que não tem tantos buracos, porque ficam umas ondulações embaixo e daí a gente acha mais seguro, onde a gente conhece no caso.